Então, o que é que eu irei fazer hoje? Tenho aqui o frango. Aqui está o segredo que eu já mostro. Mas, não é tacho. É frigideira. Mas isso, eu continuo da mesma. Eu quero a tacho. Pois, mesmo que o tacho seja feito numa frigideira. Ora bem, primeiro, o que é que eu fiz? Agarrei no frango, primeiro comprei o frango. Convém, não é? Agarrei no frango e temperei-o. Tenho um bocadinho de vinho branco, um bocadinho de massa, pimentão, um bocadinho de sumo de limão. Enfim, temperam ao gosto. E se quiserem, podem pôr um bocadinho de pimenta. Também é capaz de ficar bom. Mas eu prefiro pôr o produto condestino a seguir. Já vão ver. Vou pôr a frigideira ao lume. Pelo que convém, convém, isto é um segredo, não foi o professor Farinheira que me ensinou, mas é um segredo profissional. Convém, quando se põe a frigideira ao lume, acender o lume. Já tinham pensado. Como eu sou inteligente, pai. Já está o lume aceso, frigideira ao lume. Convém tirar a tampa, a frigideira, para se poder pôr o azeite. Também fui eu que pensei nisto tudo sozinho. Sozinho, vejam bem. É verdade. Se acabe a ver, vai, azeite é deste. É deste. É deste aqui. Que é pão. Ia, ia, pá. Ia. Ah, isto é preciso. Bom. Azeite. Assim. Azeite generoso. Azeite generoso. Depois, a seguir ao azeite, a gente põe, vejam só, uma cebolinha que já está aqui, e eu vou pô-la às rodelas. Assim, às rodelinhas, para a cebolinha fazer shhh. Pois. A cebolinha tem que fazer shhh. E a gente tem que ouvir o shhh. Enquanto não tiveram, é ouvir o shhh. Isto não está bom. Isto no shhh é muito importante. E também era importante, às vezes, para pessoas que estão a dizer disparate, a gente shhh. Tá calaca. Ui. Olha, se fosse, devia haver uma brigada do shhh. Na Assembleia da República, cá em cima. Uma brigada, um grupo de quatro ou cinco, por exemplo, reformados, que a malta tem pouco para fazer, e ia para lá, com a missão. Então, o que é que o senhor vem? Olha, hoje venho para a brigada do shhh. Então, faça-me lá para cima. E eles a falarem, porque eu, acho que devia ser demolido o monumento das descobertas. E a malta, shhh, está calado a pateta. Isto é que era. Isto é que era. Mas, enfim. Ah, bom. Põe-se, então, a cebolinha. Põe-se o lume, um bocadinho mais para baixo. Cá além de se poupar a gás, poupa-se a cebola, senão ela fica queimada. Estão a ver? Pronto. Isto é, às rodelas, ou aos rachucados, de qualquer maneira. A cebola tem aquilo lá para dentro. E depois, dá-se-lhe uma massagenzinha com a colher de pau. Eu disse, não disse passagem, disse massagem. Que é assim, é uma espécie de massagem tailandesa, mas feita por um saloio. Exatamente. Que as cebolas gostam muito. Existe. Ui, que as cebolas gostam disso. É. Pronto. E agora, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui tomate. Tenho aqui cenoura. Já cortei tudo, para não estarmos aqui eternamente. Tenho aqui nabo e tenho aqui pimento. Cortado assim, aos bocados, tudo. Quando a cebola tiver o tch já feito, pode-se-lhe também. Agora, olha que caiu. Ai, isto é preciso ter cuidado, porque os alhos são muito enriquetos. Volta que não volta, caem. Muito enriquetos. Dois dentes de alho, aqui para dentro também. Estão a ver? Isto não custa nada. Isto não custa nada. E sabem, a prova que isto não custa nada, é que até eu sou capaz de fazer. Se isto fosse difícil. Eu não era capaz. Eu volto a dizer, eu não sei uma única receita. Eu invento. Vou inventando. Acho que isto fica bem com aquilo. O que eu podia saber eram algumas coisas das características dos produtos. Mas nem isso sei. Nem isso sei. Um dia destes, talvez, me diga... A ler sobre isto. Também não custa nada a ler, não é? É bom a ler. Saber a que é que o alho faz bem. A que é que a cebola faz mal. A que é que... Pronto. E agora... Agora... Que isto já está com este aspecto. Estou a ver. Que isto já está com este aspecto. Aspeta-se daqui com o frango. A cozer. A cozer ou a... A... Pronto. O frango também aqui a fazer... Com isto. Em conjunto. Vamos lá. Vê se é o cabo. Tenho a impressão que esta frijadeira foi mal escolhida. Foi, foi. É pequena. De raio, uma parte. Agora eu não vou buscar outra. Tem de ser assim. Foi mal escolhida. Estão a ver? É menos barriga que olhos. É menos... Não é mais olhos que barriga. É menos barriga que outros. Que a barriga da frijadeira é que não chega. Para aquilo que os meus olhos estão a ver. Pronto. E por cima o líquido, não é? Isto por cima. Agora deixa-se estar ali, um bocadito. Um bocadito. Exatamente. Tem que ser ao minuto. Portanto, é um bocadito e nem mais um bocadito a seguir. É só mesmo um bocadito. E depois, desse tempo exato, que é um bocadito, põe-se nisto. E está acabado. Não se põe mais nada. Mais nada. Não se põe rigorosamente mais nada. Estão a ver os geronzinhos lá dentro? É só os geronzinhos. A quantitividade é uma coisa muito difícil. Muito difícil. É difícil, mas é nossa, não é? Vamos lá, então, deixar aqui o passar um bocadito. Ora bem. Agora, há uma coisa que se calhar é melhor. Lembrei-me agora, não é? Antes de acabar aqui um bocadito, não é? Que isto tem que estar. É pormos o tomate. O tomate pode ir já. O tomate vai já. Que é, até podia não o ter migado para junto dos outros, que agora se usava de andar aqui à procura dele. O tomate vai já, que vai dar uma certa, uma certa rinheque-nheque a isto. Um certo rinheque-nheque. Que é um termo técnico, não é? Um termo técnico da culinária. Pois. Da culinária, pois. Pronto, já foi o tomate todo. Ou não? Foi. Estas luvas, eu sou mesmo com luvas na comida. Isto são luvas ótimas. Com 60 e 70. Vamos lá ver. Não está já aí a dizer, olha o gajo, pôr as manapas lá dentro e tal. Não senhor, luvas, luvas. Luvas? E digo mais, isto é luvas de leite. Luvas de leite. Pronto. Vamos lá então observar. Vou tirar isto, que é para não ficar todo embaciado. Ah, sim. Já passou exatamente um certo tempo. Já, já. Portanto. Vou pôr aqui a tampazinha do lado. Já posso pôr as gafanhas. E agora, com a luvazinha, não esqueçam, a luva de leite. Com a luva de leite, põe-se aqui a cenoura, o pimento e o nabo. E o nabo, que é aquilo que eu sou a cozinhar. Mas lá me vou safando, lá me vou safando. A manta, enquanto não levar com a friseira para a cabeça abaixo, Agora não vou se assinar o que a coisa dá. Porque esta malta é muito esquisita. Oh! Bom, vamos então agora aqui, mais ou menos, bem dividindo. Os legumes, olha lá como é que isto se chama. O cenoura, o pimento e o nabo. Pronto. Ah, também o molhozinho que faz bem. Com a colher de pau. Assim, agora, não sei, acho que vou pôr umas pedrinhas de sal. Tenho de pôr umas pedrinhas de sal. Só duas ou três. Assim por cima, só duas ou três. Muito pouco. Porque o frango já tinha sal, não é? Põe-se a tampa a esta coisa. Querem observar. Oh, está bonito? Pois, fica assim. Deixar isto ficar um bocadinho de macarrão. Pois, põe-se o macarrão no prato. O macarrão é feito à parte, não é, Ju? Põe-se o macarrão no prato e põe-se assim por cima. Fica bom. Já vão ver, já vão ver. Pronto. Daqui da cozinha é só deixar acabar mais este certo tempo. Convém ser marcadinho ali. Não deixar passar mais nenhum certo tempo. Um certo tempo e quando isto estiver pronto, mesa lá para dentro, que eu não vou comer aqui. Aqui já temos provado vários vinhos, não é? Temos tido a principal incidência no Alentejo, como por exemplo este de Orba, ou no Douro, com estas duas quintas, que é um vinho magnífico. Mas, também houve uma altura em que provámos um vinho francês, a que eu fui obrigado a dar três A's também, porque era uma grande pinga, e depois um sem A nenhum, com apenas um... Que foi este vinho da Geórgia. Aliás, ainda está assim, porque ninguém mais se mandou isto. É bom, da Geórgia. Hoje, hoje, portanto já foi um francês, foi um da Geórgia, e hoje vai, olha, vai este pata negra de Espanha. Para não ser só, também, vinhos de cá, para a gente ter, assim, um olhar mais amplo para a coisa. É dieta, porque tem 13 graus, portanto é dieta. E é de onde isto? Val de Penhas. É das bodegas... Espero que não seja uma bodega. É das bodegas... Os Alamos em Val de Penhas. Espero que Val à Penha está com o esforço de abrir isto. Vamos lá, então, buscar o aparelho de ginástica. Vamos lá ver que tal vai o pata negra. Pronto. A rolinha parece ser de cortiça. E agora, aparelho de ginástica. Para baixo. Opa, acima para cima. Vamos lá ver. Pronto, vai até ali. Não sei se isto é bom sinal, se não. É cortiça. É embotelhado, não é lá a propriedade. Portanto, é engarrafado na própria bodega. Primeiro, vou aqui mostrar a obra de arte. Está bem? Está lá, vai. Aqui está a obra de arte. Podes tirar aí a tampa, faz favor. Não tenho três mãos. Pronto. Ah, que maravilha. Está bom. Até tenho uns brocos em cima. É só para dar corzinha. É só mesmo para dar corzinha. Tirei os óculos que é para não embaciar. Pois. Já está visto? Agora vamos, vamos então avaliar em aros, como costumo, que é a avaliação da minha agência de rating, o tal Pata Negra. Esteve ali a respirar uns 10 minutinhos, mas deve ser mais. Eu estou todo entupido quando chega. Quando começam a tampa a dar para a primavera, eu fico todo entupido. Não é tão mau como ouvindo a Geórgia. Portanto, não é... Dou-lhe um A, mas pequenino. Um A, um A. Uma coisa assim. Nem deu para fazer A. Realmente, já viram que eu não sou fanático, que eu dei três A's ao vinho francês. O vinho português está cada vez melhor. Olha, está aberta, vai. Não recomendo. E depois fica assim muito bonito. Maravilha. A massa é capaz de engordar muito, porque eu estive a pensar como isto é largo. Deve engordar. Mas para não engordar, façam com o esparguete, que é fininho. Já não deve engordar. Digo eu, foi o doutor farinheiro, o meu nutricionista, é que me ensina essas coisas. Tudo verídico. Porque ele é o líder dos nutricionistas pela verdade. Não se esqueçam disso. E eu não posso esquecer disso, não a refeça. E pronto, tenho, não é? É bom, é bom isto. Ficou bom. E vou-vos dizer uma coisa. A classificação disto. Não é comer e chorar por mais. Também não comi que nem um lavado. Portanto, é o terceiro. Que é, não estava mal e com um pinto tinto escapa. Ah, a propósito do tipo, deste tal pata negra que é espanhol, ele depois de respirar, isto tem que haver aqui uma apreciação justa, passa de A pequeno a A maiúsculo. Portanto, vou dar agora a classificação. A, a minha agência de rating atribui um A a este espanhol. Portanto, vamos ver. Já temos um brrrrrr, que é o vinho jorgeano. Já temos um A, que é este pata negra, que é espanhol. Já temos dois A's, que foi ao cartucho. Para mim, é dois A's. E depois temos três A's, uma data de vinhos portugueses e um francês de bordelos lá no meio, com três A's. Epá, isto tem estado a ser justo, não é verdade? Acho que sim. E agora, vai uma cafezada, que é o melhor para acabar isto. Não, não comi sobremesa, não, senhora. Eu estou de dieta. Ah, olha para isto. E eu tenho força de vontade. Ainda gostava de saber porque é que se esqueceram de comprar queijadas. Isto ainda estava ligado. Epá, com licença. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão para dizer que gostam. Eu estou contente com isso.